Música Começamos hoje em dia falando de mais uma operação policial. A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje a Operação Alquimia 2, que tem por objetivo dar continuidade a investigações de esquema de desvio de recursos públicos federais e fraude em processos licitatórios. A empresa, que tem sede em Campina Grande, teria firmado contratos com diversos municípios da Paraíba para venda de peças e realização de serviços automotivos. Foram cumpridos ao todo quatro mandados de busca e apreensão em Campina Grande e nas sedes da Prefeitura Municipal e das Secretarias de Saúde e Administração do município de Aroeiras. A primeira fase da operação foi deflagrada ainda em 2020 e culminou na condenação de diversas pessoas por irregularidades na venda de livros didáticos para o município de Aroeiras. Os investigados poderão ou responderão pelos crimes de fraude e licitações, desvio de recursos públicos e outros cujas penas e somadas podem passar de 20 anos de prisão. E a casa de shows em João Pessoa, que desabou durante um evento na noite de último domingo, estava irregular e sem autorização para a realização da festa pelo corpo de bombeiros. A estrutura do local caiu durante a realização de uma festa privada, deixando mais de 40 feridos. Monique Feitosa traz as atualizações desse caso para a gente. O Ministério Público instaurou inquérito para investigar as causas do acidente em que o teto da casa de shows desabou em João Pessoa no último domingo. Dos mais de 40 feridos, 4 pessoas seguem internadas no Hospital de Trauma em João Pessoa. A casa de shows foi notificada nesse documento do Ministério Público que pede a suspensão imediata das atividades. E também o Ministério Público quer saber onde estão as licenças e as autorizações para o funcionamento desse tipo de atividade no espaço. A defesa se justificou dizendo que apenas alugou o espaço e que o evento não era deles. Por outro lado, o escritório de arquitetura contratado para esse projeto da casa de shows informou que o projeto foi alterado do original e que também não tem responsabilidade com o que aconteceu. A polícia segue investigando e o Corpo de Bombeiros até o momento também já se pronunciou dizendo que o espaço não tinha autorização nem licença para o funcionamento desse tipo de evento. Monique Feitosa para a Rede ITA. Obrigado, Monique. Olha, mais de 75 produtos alimentícios com data de validade vencida foram encontrados por fiscais do PROCON de Campina Grande em um mercadinho no bairro das cidades. O flagrante aconteceu durante a fiscalização de rotina realizada pelo órgão. Além dos produtos vencidos, alguns estavam sem o registro de data de validade. Entre os alimentos estavam pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, carnes e iogurte. Todos os produtos foram recolhidos e encaminhados para o devido descarte. O dono do mercadinho foi autuado pelo PROCON. Ele tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa. A multa pela infração pode chegar a 10 mil reais. Bora mudar de assunto? Hoje é o aniversário de Boqueirão, mais conhecida como a Cidade das Águas. O município chegou aos 65 anos de emancipação política, com quase 18 mil habitantes. A cidade fica, no interior do Estado, recheada de recantos e belezas naturais. E, assim, as belezas naturais, como o açude de Epitácio Pessoa. A equipe da Rede ITA esteve por lá e mostra um pouquinho desse lugar para a gente. Acompanhe na reportagem de Tiago Marques com as imagens de Neno Barbosa. Um gigante em pleno Cariri-Paraibano. Esse é o açude de Epitácio Pessoa. Localizado na cidade de Boqueirão, uma cidade das águas, o manancial que está na bacia hidrográfica do rio Paraíba, e tem capacidade de 466 bilhões, 525 mil, 964 metros cúbicos, abastece Campina Grande e outras 19 cidades. Com uma importância significativa para o Estado da Paraíba, o açude, que foi apelidado de Boqueirão, é motivo de orgulho para quem mora por aqui. Essa barragem, o início dela foi em 1951 e a conclusão dela foi em 57. Ou seja, a inauguração dela foi no dia 16 de janeiro de 1957. Se não fosse essa barragem, como era que ia desenvolver Boqueirão? Depois da barragem pronta, Campina Grande veio usufruir dessa água, desse manancial e outras cidades vizinhas. Com 65 anos de história, a cidade de Boqueirão se confunde com a história do manancial. Inaugurado em janeiro de 1957, o açude Epitácio Pessoa foi construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, e levou seis anos para ficar pronto. Uma história construída por muitas mãos. Entre elas, as de seu aprígio Francisco. Hoje, com 100 anos, ele recorda com orgulho da época em que trabalhou na obra do açude. Eu levei barro dali do outro lado do rio, barro de louça. Fizemos agora, passei em cima das pedras para botar a primeira forra da barragem. Deu trabalho porque a barragem pegou o porto logo no pé da torre e não dava tempo acender o cigarro. Já vai no livro e tal, tal, tal. Quando deu meia-noite, deu doze nas calas da barragem, não podia subir mais do que é de barro. Quando se subisse, a água carregava. A água carregava. Aí a hidratou e quebrancou do norte para o sul. Se fosse o contrário, se ia embora. Na época, o manancial se apresentou como uma solução para a crise hídrica em que a região vivia. Entre histórias de muita dedicação e esforço para concluir o açude, estão também a de seu Zé Pereira, de 96 anos. Relembrando os dias trabalhosos, ele revela alegre a festa de inauguração que teve presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Foi um dia de festa aqui de Torá, bem, é. Noitão daquela, daquele cemitério ali, tinha um pipa, dois pipas paradas ali, carregadas de vinho. Aí bebia, era dois guardas, despachando de vinho. Aí o técnico Kubitschek da Oliveira veio para a inauguração, dona Sara, Kubitschek. Aí, inaugurou, passou o dia aqui, aí bem, parou, foi-se embora. Dois dias de festa, ele parou. Aí nós fiquemos por aqui, ajeitando o resto por aí, adubando, ajeitando os troços. Além de suprir a necessidade de água de milhares de pessoas, ao longo do tempo, o açude foi um importante propulsor da economia local. Para o município de Boqueirão, o epitácio pessoa representa desenvolvimento. Aliás, foi através dele que a cidade se desenvolveu e se emancipou em 29 de abril de 1959, apenas dois anos após a inauguração do açude. Boqueirão, para mim, é um privilégio fazer parte dessa história aqui do denox. Por isso que a gente preserva muito essa água e para também a gente não usufruir dessa água e não ter uma importância tão grande que ela tem hoje, a gente seria um hipócrita, né? Então, para mim, Boqueirão, essa barragem de hoje, para mim, é tudo, é minha vida. Atualmente, a população vive a expectativa de ver o açude de Boqueirão sangrar novamente. A última vez que isso aconteceu foi há 13 anos, em 2011. A cada ano que ela vai pegando um volume de água, a gente tem a esperança de sangrar um dia, né? Mas aí, como você está vendo aí, as fortes chuvas que estão caindo aí, quem sabe que ela não venha sangrar. Porque hoje ela se encontra com 61%, mas aí a gente tem a esperança dela sangrar. Minha gente, você já imaginou Campina, por exemplo, sem Boqueirão? Sem o açude de Boqueirão? Sem o reputado de pessoa? Esse é o tipo da obra que tem uma história, mas não só uma história. É algo muito grande. O açude de praça de pessoa, para todos nós campinenses, nós temos que agradecer todo dia por ele, bater palmas para ele todo dia, né? A maravilha, bom demais. E ainda falando sobre o Boqueirão, vamos ver na tela, né? Um resumo técnico do aporte hídrico dos primeiros meses deste ano em Boqueirão. Em janeiro, entrou por lá 19 centímetros de água nova, 4.199.000 metros. Em fevereiro, 61 centímetros, 13.626.000 metros cúbicos. Março, 2.20 metros, o mês que mais entrou água. Março, 2.20 metros, mais de 56 milhões de metros cúbicos. E abril, 1.67 metros, mais de 50 milhões de metros cúbicos de água. O total de aporte hídrico deste ano, de janeiro até hoje, 4 metros e 67 centímetros. Total de 124.836.403 metros cúbicos de água. Portanto, a situação de Boqueirão, o aporte e um resumo histórico do aporte hídrico do açude de Boqueirão neste ano. Até agora, bacana demais, né? Que bom falar sobre o nosso Epitácio Pessoa. E por conta do Dia do Trabalhador, que será comemorado amanhã, a Polícia Rodoviária Federal antecipou para hoje o início das atividades da campanha Maio Amarelo. Estão previstas ações educativas nos principais trechos de rodovias federais do país. O repórter Tiago Marques está agora no posto de Santa Terezinha ao vivo. Bom dia, Tiago. Como é que a campanha vai acontecer aqui na região de Campina Grande? Bom dia. Oi, Anchieta. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Em Dia. Como você disse, a campanha do Maio Amarelo é uma campanha nacional que já tem há anos conscientizado muitos condutores, mas vai acontecer aqui em Campina também. E é sobre isso que eu falo com o Inspetor Itiel Alves. Inspetor, tudo pronto já para começar essa campanha, que é de extrema importância, né? Isso. A gente está nos preparativos. Hoje já tivemos comando aqui em Mata Redonda, na circunscrição da Delegacia Metropolitana. Devemos ter aqui na Unidade de Campina Grande também em Patos. E durante todo esse mês de maio, a ideia é de a gente intensificar essas ações de educação para uma consciência mais cidadã e mais segura no trânsito. Essa campanha é educativa, mas é importante que se diga que ela tem gerado bons frutos ao longo do tempo? É verdade. A ONU, em 2011, ela estabeleceu uma década de redução de acidentes de trânsito diante de uma realidade que os acidentes de trânsito no mundo inteiro chegavam a um total de quase 1 milhão e 200 mil mortos. Por causa disso, os países, então, se mobilizaram para a realização de campanhas e ações para a segurança no trânsito. Exatamente no mês de maio isso acontece. E aqui, além das ações educativas, obviamente a gente faz o trabalho de fiscalização. Uma coisa não exclui a outra, porque a fiscalização também, além de ser uma forma de educar, ela também garante a segurança no trânsito. Agora, Anchieta, o inspetor estava me falando aqui antes do Ao Vivo que essa campanha, ela acontece bem antes aqui na nossa região do maior São João do Mundo. Então, acaba visando também esse aumento de fluxo também. Efetivamente, como que acontece essa campanha do Maio Amarelo? Ok. O tema desse ano, que é decidido pelo Senatran, é a paz no trânsito começa com você. Então, a ideia é que nós estamos nos aproximando de um momento em que a gente tem um aumento do número de acidentes, quer seja pela questão da chuva, quer seja pela questão da própria festa, em que as pessoas, muitas vezes, no momento de se divertir, esquecem da questão de segurança. E a ideia é exatamente da gente visitar as escolas, a gente trabalhar na fiscalização, trabalhar algumas ações nossas, especialmente o cinema rodoviário, fiscalizações dirigidas para determinados públicos, para que a gente possa se preparar para o evento e também aproveitar esse momento que todos estão mais sensibilizados pela questão do Maio Amarelo e trazermos essa consciência mais cidadã. Agora, rapidinho, para a gente finalizar, inspetor, o celular ainda é um grande vilão do condutor, né? É, o celular é uma das principais causas de acidente hoje no Brasil. A gente meio que tem uma relação escravizadora, né? Desse aparelho em que a gente fica refém dele, tentando olhar o tempo todo e ver quais são as mensagens que são ali enviadas. E, na verdade, o trânsito exige atenção. Num ambiente hostil, em que você tem milhares de pessoas sendo vitimadas, outras centenas de milhares que ficam com sequelas, a gente não pode se dar ao luxo de fechar os olhos ou de perder a atenção, quer seja por quatro segundos, que é a média do tempo que a gente manda a mensagem, ou o tempo que for. A gente precisa estar atento para o trânsito e, por isso, que a gente precisa ter cuidado e responsabilidade ao usar o celular. Ok, muito obrigado, inspetor, pelas informações. É isso, Mancheta. Um trânsito seguro passa por um condutor bem habilitado, atencioso e responsável nas suas condutas. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tiago. Aí, informações importantíssimas. Essa é uma campanha importante demais, né? Importante demais. Para você, nosso comprodutor das ruas, que deseja enviar sua mensagem, sugestão de reportagem, denúncia da comunidade, número na tela 982-16-6238, salva, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aguardando por aqui. A seguir, o quadro meu pet vai tratar dos direitos dos tutores ao transportar os seus pets. E mais, uma operação de combate aos maus tratos aos animais. Tem imagens, tem aí imagens ao vivo das mediações do viaduto, Avenida Floriano Peixoto, né? As mediações do viaduto. Um trânsito tranquilo neste momento. Eu volto já. Olha aí a vinheta no ar, o quadro meu pet, que é o quadro mais charmoso na televisão paraibana. Olha, viajar de avião com um pet nem sempre é uma tarefa fácil. Dias atrás, a morte de um cachorrinho, durante o transporte aéreo, após um erro no destino, levantou um alerta de quais os cuidados as empresas devem ter com os bichinhos em caso do tutor optar em levá-los. Sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a advogada e presidente da Causa Animal na OAB, Renata Gomes. Doutora Renata, bom dia, bem-vinda. A primeira coisa que a gente pergunta, as empresas são obrigadas a transportar pet? Então, como a gente não tem uma legislação específica para transporte de pet, acabamos que todas as empresas, cada empresa tem suas regras. Então, assim, o que é que a gente indica? É interessante quando você precisar fazer uma viagem com o seu pet, analise as opções, veja qual é o transporte mais adequado até para o seu animal, já que cada animal tem suas particularidades. É interessante também levar no médico veterinário para ver se aquele animal consegue, por exemplo, fazer uma viagem longa de avião, de ônibus. Existem regras, do ponto de vista do direito, tem regras para transporte? A gente não tem uma... Tanto em avião quanto em ônibus. Sim, a gente não tem uma legislação específica para isso, específica e uniforme. Então, por isso, cada empresa vai ter suas regras específicas. Por exemplo, existem empresas que autorizam o passageiro levar o seu pet junto com ele na cabine do avião, embaixo da cadeira. Já existem outras empresas, como a própria Gol, que teve o acidente com o cachorro, ela transporta o animal no porão do avião. Sim. Aí existe um lugar adequado para transporte, do ponto de vista legal, no caso do avião, por exemplo? Realmente, para a gente que estuda sobre essa temática, o ideal seria sempre com o tutor, a vista do tutor, para que não aconteça casos como esse, por exemplo, que o animal foi para um destino diferente do que o tutor estava indo. E pelo que a gente viu ali, o animal ficou muito tempo isolado ali, uma viagem longa, o animal isolado ali, é sempre complicado. Exatamente, exatamente. Por isso que é sempre importante visitar, fazer uma visita a um médico veterinário para que ele ateste que aquele animal realmente está bem de saúde e para que ele faça um transporte. No caso específico do acidente, ali era um caso isolado, ele estava com o alvo veterinário para fazer uma viagem de duas horas e pouca e acabou fazendo uma viagem de oito horas. É, é muito complicado, né? Agora, acho que é algo que tem que se normatizar, as empresas precisam evoluir nesse aspecto, porque cada vez mais as pessoas estão ali querendo estar próximo dos seus animaizinhos de estimação, né? Eles fazem parte da família. Então, algo precisa ser feito, né? Exatamente, e acreditamos que após esse caso e a repercussão que ele tomou, acredito que em breve teremos sim uma legislação específica com relação a isso, principalmente para ter um técnico, um especialista, um médico veterinário, por exemplo, na companhia, viajando com aqueles animais e sempre verificando o estado de saúde deles. A questão dos cães guias, porque aí tem gente que depende, né? E aí como é que fica essa situação? O cão guia, na verdade, já tem uma legislação específica e ele, por ser um instrumento, vamos dizer assim, para aquela pessoa que tem necessidades especiais, ele pode entrar em qualquer ambiente. Por lei, ele já é autorizado a entrar em qualquer ambiente, independente do tamanho, da raça. Geralmente são algumas raças específicas, como o Golden Retriever, ele já acompanha o seu tutor livremente. Muito bem, doutora Renata, alegria tê-la aqui, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde. A gente conversou, portanto, com a doutora Renata Gomes, ela que é advogada, especialista nessa causa animal, ela é o AB, conversando conosco ao vivo aqui. E hoje pela manhã, Forças de Segurança da Paraíba, em parceria com a Gerência Operacional de Políticas da Causa Animal, realizaram pelas ruas de Campina Grande a Operação Quatro Patas, com o objetivo de combater crimes de maus tratos contra os animais aqui na cidade. Isso mesmo, a Operação Quatro Patas está na segunda fase e mira crimes de maltratos a animais. Eu estou aqui com a delegada Hertha de França, da Delegacia de Crimes Ambientais. Hertha, mais uma operação exitosa acontecendo e dando resposta a esses crimes. Sim, com certeza. Estamos verificando as denúncias feitas, né? E é o segundo alvo que nós estamos em verificação e constatamos situação de maus tratos e sofrimentos de animais. Situações insalubres, complicadas, realmente de maus tratos de verdade de animais. Sim, exatamente. Primeiro caso, nós constatamos trancafiado em uma construção, local insalubre, perigoso, com entulhos, infestação de carrapatos, alimentação precária. Encontramos agora, mais uma vez, um local inapropriado, muito pequeno, sem cobertura de sol e chuva, insalubre também, com fezes misturado com alimentação. Então, são duas situações de cães que estavam vivendo situações de sofrimento e adoecimento. Quais penalidades podem ser aplicadas a esses tipos de crimes? Maus tratos a cães e gatos têm a previsão de pena de reclusão de dois a cinco anos. E quais as polícias envolvidas nessa operação? Estamos agindo de forma integrada, com polícia civil, polícia ambiental, centros zoonosos de gerência operacional da causa animal, o IPC e o corpo de bombeiros. Ok, muito obrigado, delegado, pelas informações. São essas as informações da Operação Quatro Patas, a polícia dando resposta a esses crimes em Campina Grande, região. Tiago Marques, para a Rede ITA. Obrigado, Tiago. Agora eu vou dizer, viu, que absurdo. Esse tipo de gente tem que ser punido, mesmo exemplarmente, viu? Vamos mudar de assunto? Um ano após inaugurado, o Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, o HELP, segue inovando em tecnologia de ponta. No fim de semana, um procedimento pioneiro na Paraíba foi realizado para o tratamento da dor crônica. A equipe da Rede ITA esteve por lá. Vamos conferir. O procedimento, conhecido por radiofrequência pulsada transcutânea, foi realizado no Hospital HELP pela primeira vez, com uma atividade prática do curso de pós-graduação em Medicina da Dor da Unifacisa. O professor e médico da dor, que é neurocirurgião e coordenador do Centro Paraibano da Dor, doutor Luiz Severo, falou sobre o ineditismo e inovação dessa técnica. Quando a gente está falando em tratamento avançado da dor crônica, a utilização de medicamentos, a utilização da terapia canabinoide, a utilização de bloqueios, radiofrequência, hoje eles já são bem difundidos e cada vez mais os pacientes têm acesso, inclusive no SUS. Essa modernização na radiofrequência é justificada pela ausência de cortes. O procedimento, que é minimamente invasivo, é capaz de aumentar consideravelmente o alívio da dor e diminuir o tempo de resposta desse alívio. O que é de pioneiro nesse Spring Tool, que é um tipo de radiofrequência que a gente faz sem ter que fazer qualquer corte. Hoje a gente trata a dor crônica em ombro, por exemplo, que a principal causa, a terceira principal causa de dor crônica seria no ombro, utilizando uma agulha em que paralisa a transmissão dessa dor. Mas pacientes que, por exemplo, que são muito idosos, que têm contraindicação para uma sedação, contraindicação porque utilizam anticoagulantes ou utilizam medicamentos que afinam sangue ou têm arritmias cardíacas, impediria fazer esse tratamento e não teríamos controle de dor. Quando a gente utiliza a radiofrequência transcutânea, que é esse primitil, ele entrega. Essa mesma forma de radiofrequência, uma temperatura controlada de até 42 graus, eu consigo diminuir a transmissão de dor daquele nervo que está levando a essa dor. Então, o paciente sem cortes, o paciente sem dor durante a realização do procedimento, melhora tanto a dor espontânea quanto a dor ao movimento. Simone sofre com dor no ombro. Ela realizou o procedimento no Hospital Help e espera bons resultados a partir de agora. São dores fortes, assim, tipo uma queimação, puxando a dormência para a ponta dos dedos e pega do pescoço até aqui no ombro, né? No final aqui do ombro. E aí já faz o quê? Basicamente um ano que eu venho com essa dor e não está cessando. Já tomei medicações, né? Estou em fase de fisioterapia também. E aí, quando eu vim para o Dr. Luiz Severo, ele me indicou esse procedimento. Eu disse, não, então vamos acreditar, né? E realmente, é um procedimento indolor. Eu não estou sentindo nada. Ele disse, você pode sentir uma queimação, uma dormência. E até no momento está super tranquilo, não está incomodando de hipótese alguma e estou bem confiante, né? Porque pelo que eu escutei desse procedimento, assim, ele dá um resultado basicamente imediato, né? Após, acho que no sétimo dia já vou sentir resultado, né? E espero que dê tudo certo. Estou confiante. Para o Dr. Eduardo Adamastor, aluno do curso de pós-graduação em Medicina da Dor, a técnica de radiofrequência pulsada transcutânea permite o aprimoramento em procedimentos modernos em tratamento da dor. A gente pode notar que a tecnologia, ela vem sempre para ajudar, né? E um dos grandes feitos desse equipamento é porque não precisa de nenhum procedimento invasivo no paciente. Que a gente pode trabalhar no próprio consultório. Esse tipo de procedimento. E é um procedimento que nos ajuda a tentar dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Diminuir aquele estado de dor crônico que o paciente tem. Para o neurocirurgião e médico da dor, Dr. Luiz Severo, a pós-graduação em Medicina da Dor, da Unifacisa, não poderia deixar de investir em inovação. Quando a gente bolou e desenhou o que seria a nova pós-graduação em Medicina da Dor, Teoria e Práticas Aplicadas no HELP, o DNA está dentro da Unifacisa e do HELP. Então, se já são instituições inovadoras, a pós-graduação também não poderia ser. Então, os nossos médicos têm acesso a tecnologias que podem facilitar a qualidade de vida do nosso paciente. Estamos oferecendo isso com a tecnologia que foi criada por uma empresa chamada Solievo. E ela, em parceria com o HELP, conseguiu trazer para a gente dois pacientes SUS serem tratados. Isso é importante porque, primeiro, os nossos médicos têm a capacidade de conhecer o que há de mais moderno, mas também entender que esse moderno também faz parte do SUS. A gente conseguir oferecer isso é bem gratificante. Sem dúvida. Muito bem. Chegou a hora de ver o pessoal de casa que está achando da nossa edição do Em Dia. Vamos para a tela ver as mensagens. Antônio do Monte Santo, a água não está melhorando. Como prometido pela Cajepa, a coloração e a qualidade só pioram. Continua entrando água nova lá em Buqueirão, né? Acho que enquanto estiver entrando água nova lá, vai estar complicado. Tem mais. Daniel Queiroz, de Rosa Mística. Quero fazer um apelo ao secretário de Saúde. O PSF, do Rosa Mística, está sem médico. A que estava atendendo entrou de licença. Atenção, pessoal, da saúde. Aí é importante ter que ter médico, né? No PSF. Augusto do Catolé. Mais uma vez, pedimos para o setor de iluminação pública consertar as lâmpadas dos postes nas imediações da rua Sebastião Vieira. Todo dia tem esse negócio de lâmpada de poste aqui, né? Todo dia. Atenção ao setor responsável, que tem muito trabalho pela frente, viu? Muito bem. Você aí de casa também pode participar, pode mandar sua pauta, sua sugestão, né? Número aí, 982-16-6238. Salva, manda ver seu comentário, que a gente está sempre esperando por aqui. Hora de mais um intervalo aqui no Em Dia. A seguinte é as novidades da política com o Paulo Roberto aqui no estúdio e Napoleão de Castro, direto de Brasília. Vamos mais uma vez ver como é que está o trânsito pelo centro. Eita, aí está agitado, perto da obra do Parque do Povo. Agitação grande, viu? A essa altura, muitos carros. Aí na Lino Gomes, e se dá para o Parque do Povo, ali para o Açude, novo, né? A obra do Parque Evaldo Cruz. Eu volto já. Meio-dia, quatro minutos. Antes de chamar Paulo, deixa eu cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando na clínica Sigmund Freud, lá no bairro da Prata. O pessoal está lá assistindo, as TVs ligadas. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência. E agora vamos falar sobre política, né? A vinheta rodou, a gente está aqui com o Paulo ao vivo. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Agita. Tudo em paz? Com seu controle. Já fez a declaração do imposto de renda? Meu amigo, minha irmã está cuidando. Cuidando. A contadora está cuidando. Juntando a papelada. É, mas agora não deixa para a última hora também não, seu amigo. É complicado. É complicado. Eu passei a manhã toda cuidando disso. Pois é. Porque quanto mais cedo a gente declarar, melhor. Porque se tiver restituição, cai logo nos primeiros lotes e corre o risco menor de cair na malha fina. Quem vai deixando para a reta final, complica, não é? Exatamente. Pois bem, cuide da sua. Se tiver que apresentar naturalmente. Vamos à política. Brasília, mesmo com essa semana curtíssima, eu lembrei agora do saudoso Josiu do Albuquerque. Lembra do Jô? Sim. O Jô dizia curtérrima. Mas mesmo com essa semana curtíssima, o Congresso só deve trabalhar até hoje. Câmara, ninguém está trabalhando, ninguém foi. Mas o Senado, desde ontem, que tem movimentação. Amanhã, dia do trabalho, ninguém vai trabalhar. E, naturalmente, o pessoal vai enforcar a quinta e a sexta-feira. Não é natural? Natural. Para eles, é. Mas as conversações em Brasília, desde ontem, em termos de Senado, não param. Membros do governo, ministros, todo mundo falando nessa história da desoneração da Folha, a judicialização por parte do governo, junto ao Supremo Tribunal Federal, o pedido de vista do ministro Luiz Fux, que parou a análise da liminar do Cristiano Zanin no plenário virtual, tudo isso acontecendo e, como diz a música, iam aqui na praça dando milho aos pombos. Já escutou, Zé Geraldo, aquela canção? Pois é. Mas os parlamentares não estão dando milho aos pombos, estão trabalhando, uns em Brasília e outros virtualmente, pelas redes sociais, pela internet, que é a possibilidade disso. E o ministro, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, não para de falar, dizendo que conversa e conversa muito e a gente tem um trecho aqui dessa conversa dele. Com os setores e com os municípios. Então, está havendo conversas e o placar do Supremo, acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. que a reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui a três anos, cinco anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência, se você não tiver a receita. Nós temos que ter muita responsabilidade com isso. Há quem diga, Anchieta e amigos, que esse pedido de vista do ministro Luiz Fux possibilita, durante esse tempo até que ele apresente o seu voto vista, a possibilidade de diálogo e de um entendimento. Porque a verdade verdadeira é que os parlamentares, especialmente o Senado, está chateado com essa história. Porque a apresentação de emenda, inclusive, a história do quinquênio, lembram? Dos juízes e dos promotores? Que aí houve emendas colocando também defensores públicos, colocando outras pessoas. Isso pode ir para a pauta de votação e vai uma bomba no colo do governo. O problema é que é os jabutis que se colocam nesse negócio toda vez. Porque o governo bota jabuti e os parlamentares botam também. É, porque nessa desoneração parece que botaram um bocado de jabuti. Tem um jabuti de 15 bi somente. Pois é, esse é o problema. Esse também é o jabuti, é uma tartaruga. 15 bilhões. É grande. É confusão de todo lado, ninguém está se entendendo, a verdade é essa. Agora, curioso é que o mundo se acabando, o povo discutindo, brigando, mas tem um ministro que chega na maior tranquilidade, parece que ele tomou uns 10 copos de chá de maracujina, porque chega na paz, na tranquilidade. Parece um certo deputado aqui da Paraíba, um deputado estadual, que é o mundo se acabando ao seu redor e diz, não, está tudo tranquilo, nós estamos construindo, esse ano inventaram essa história de construir. Todo mundo está construindo alguma coisa e a gente não vê essa construção. Mas o ministro a quem me refiro é Alexandre Padilha, das relações institucionais, que diz que está tudo tranquilo, tudo calmo em Brasília. Tudo relax, olha aqui. Vamos buscar confirmar esse acordo no Senado, então é uma prioridade para o governo buscarmos, ver se é possível, votar ainda essa semana no Senado, o PERS, baseado naquele mesmo relatório aprovado na Câmara. Isso viabiliza também na próxima semana a votação da medida provisória 1202, que já teve a comissão mista, já foi aprovado o relatório na comissão mista. Se conseguimos aprovar o PERS essa semana ainda, no começo da próxima semana no Senado, vai entrar na pauta da Câmara a 1202. Então, esse é um ponto de prioridade do governo. A relatora dessa história do PERS é a senadora paraibana Daniela Ribeiro. Todo mundo correndo lá em Brasília para ver se aprova, se não aprova e cada um naturalmente puxando a brasa para a sua sardinha. O presidente da República, Lula da Silva, tem vários compromissos hoje, se preparando para o feriado do Dia do Trabalho e do Trabalhador amanhã. Lula vai a São Paulo. A festa das centrais sindicais amanhã será no estacionamento do Itaquerão, o Campo do Coríntios, e não mais no Vale do Anhangabaú, onde sempre acontecia, mas nós vamos ver e apresentar para você os compromissos de Lula para esta terça-feira. Olha aqui. Entrevista a jornalistas de veículos de imprensa do Japão, NHK e outras agências. Isso ainda está acontecendo lá no Palácio do Planalto. 2h40, olha de novo. Quem vai? O Wellington César Lima, o secretário especial para assuntos jurídicos. Todo dia tem um despacho agora com o presidente Lula. 3h da tarde, Rui Costa, da Casa Civil, e o ministro da cidade, Jader Filho, estarão com o presidente. E 4h30 da tarde, olha quem vai, Luciana Santos, que é a ministra da Ciência, Tecnologia e Informação. Tem alguns outros assuntos envolvendo o presidente Lula, e um deles envolvendo até Lula e a sua esposa, que a gente mostra aqui. É que o casal, o ex-casal real, Bolsonaro e Michele, o casal entrou com a ação contra Lula e a esposa dele, Janja, por conta daquela história do desaparecimento, entre aspas, dos móveis do Palácio da Alvorada. Então, Bolsonaro acha que houve uma falsa comunicação de crime e ajuizou uma ação através dos seus advogados pedindo indenização a Lula e Janja. Sim. Isso repercute hoje na mídia nacional. Briga na Justiça. Michele e Bolsonaro pedem reparação por comunicação de casal Lula sobre móveis do Palácio. Depois os móveis apareceram e Bolsonaro disse, espera aí. Agora, aqui na televisão, o pessoal fica fazendo uma votação para ver qual é o casal mais bonito. Aí vieram perguntar a mim, olha, eu vou me omitir, eu vou me abster, não vou seguir o relator, eu vou me abster dessa vez. E tem uma outra questão envolvendo uma decisão do presidente Lula, que é a compra de veículos blindados para o Exército Brasileiro. Veja aqui, esses carros aí, Anchieta, são lançadores de obuses, que é um tipo de canhão. Então, uma empresa de Israel venceu a concorrência para fornecer esses blindados ao Exército a pergunta que se faz agora é a seguinte, Lula, que foi considerado pessoa não grata em Israel, vai comprar esses veículos à indústria israelense? O Exército quer que ele esqueça isso e compre porque, na opinião dos oficiais que visitaram vários países e testaram isso tudo, esses aí são os melhores. Mas aí a decisão agora é política, depende do presidente Lula da Associação. Se você fosse Lula, compraria ou não? Rapaz, é uma pergunta difícil. Vai se avistir também. É, eu prefiro me avistir. Não vai seguir o relator, Anchieta Araújo. Tem outros veículos que foram mostrados, mas os militares querem isso aí. Claro que a decisão cabe ao presidente da República, ele é quem bate o martelo, ele é quem diz se compra ou não. A compra será ou seria, será de qualquer lugar do mundo, de 36 veículos desses aí ao custo aproximado de um bilhão de reais. Um bi. Pois bem, o que é que nós temos mais? Os parlamentares em Brasília estão reclamando, choromingando pelos cantos das paredes e dizendo que o Supremo, mais uma vez, está se metendo nas coisas que são do Congresso Nacional. Derrubada da desoneração da Folha pelo Supremo, enfraquece o Congresso, é o que estão dizendo alguns parlamentares. O ministro Cristiano Zanin suspendeu a medida após um pedido do governo. A iniciativa está em vigor desde 2011, a desoneração, e terminaria em 2027, mas o Zanin suspendeu. Agora, curioso é que os parlamentares se dizem enfraquecidos, mas não reagem dentro da lei. Não é? Eles, deputados federais e senadores, é quem tem condição de empichar ministro, de modificar a lei, de fazer PEC, emendar a Constituição, produzir novas leis. O problema todo é que alguns deles dizem, não, a gente faz lei aqui. Quando chega lá o Supremo de mancha, diz que é inconstitucional. Aí fica complicado, não é? Não é complicado. Aqui na Paraíba, o governador do Estado, João Azevedo, que, aliás, está concluindo hoje o pagamento da Folha desse mês de abril, anunciou ontem a 38ª edição do Salão do Artesanato durante o mês de junho, mês de São João, mês da nossa festa junina. E a gente vai ouvir na própria voz do governador João Azevedo. Esse ano, mais uma vez, aproveitando aí o período junino, nós vamos estar realizando o 38º Salão do Artesanato Paraibano, aí, em Campina Grande, lá em Campina Grande. E eu tenho certeza absoluta que, como estão acontecendo e batendo-se sempre os recordes dos salões anteriores, eu não tenho dúvida nenhuma que esse salão será muito grande. Então, o edital já está aberto, serão abertos agora para 450 vagas de imediato, para participação no salão, e que vai acontecer de 7 a 30 de junho. lá em Campina Grande, durante o período junino, concorrendo, evidentemente, ali, aproveitando, não concorrendo, mas aproveitando o período junino, que é um período que tem muitos turistas na cidade, e, logicamente, a população de Campina Grande e toda a região. Nós queremos que o salão seja tão grande quanto for o de João Pessoa. O de João Pessoa, esse ano, no verão, gerou negócio de mais de 3 milhões e 700 mil reais. Isso é fundamental, isso é fundamental. Quase 95 mil itens vendidos na feira, junto com os pedidos feitos de encomendas, porque são muitas encomendas que são feitas. Então, eu tenho certeza absoluta que vamos realizar uma grande festa, esse ano, com mais um sucesso do Salão de Artesanato da Paraíba. Muito bem. E para quem pensou ou pensa que o governador João Azevedo, que é do Partido Socialista Brasileiro, concorda com tudo o que pensa o governo federal, e concorda com tudo o que o presidente Lula diz e faz, ontem o governador discordou de uma decisão do governo, e de uma decisão do presidente Lula, e isso repercute na imprensa. Olha aqui, João Azevedo defende a manutenção da desoneração da Folha e discorda do governo federal por judicializar o tema. E ele foi bem claro nisso. Ele foi bem claro, né? E ele disse que é importante a manutenção porque mantém emprego. E o fim da desoneração acaba cortando postos de trabalho. Teve agora há pouco, deve estar terminando agora uma audiência pública na Câmara Municipal de Campina Grande para tratar das questões do futebol de pelada. Audiência pública, situação do futebol amador em Campina Grande, começou às 10 horas da manhã, deve estar sendo concluída agora. Uma propositura do vereador Napoleão Maracajá, que é do Partido dos Trabalhadores, Anchieta I. É aquela preocupação que eu tenho, que você tem, que a gente do rádio tem. Os campos de pelada estão desaparecendo, né? Exatamente. A especulação imobiliária, o crescimento da cidade, né? Tudo isso contribui. Pois bem, você sabe que nós homens, eu e Anchieta, nós homens todos, a gente não observa determinados detalhes na figura feminina, na silhueta feminina. Uma telespectadora chamada Dalva, é do bairro do Centenário, me ligou de manhã, ligou aqui para a redação, o pessoal passou o meu número, ela ligou e conversamos pelo zap e tal, e ela disse, Vocês não notaram uma mudança radical na imagem da senadora Daniela Ribeiro? Não, a gente se preocupa com as ações da parlamentar, o que ela está fazendo nas comissões? Não, o visual mudou. E eu pedi a ela para mandar, então, fotografia, se ela tivesse, do antes e do depois. Vamos ver, Daniela, como era. Daniela Ribeiro, deixa essa foto aí um instantinho, Guto. Daniela Ribeiro é uma mulher muitíssimo inteligente, a gente conhece desde criança, eu conheço desde criança. Foi vereadora, deputada estadual, hoje é senadora, preparada, professora, é uma educadora e é uma mulher muito bonita. Ninguém pode dizer que Daniela não é uma mulher muito bonita. Tem outra foto dela no antes? Olha aí. Isso é na tribuna do Senado Brasileiro. Fixe essa imagem aí na sua mente e veja a imagem atual enviada pela telespectadora Dalva. Mudou ou não mudou? Mudou. Volto antes, Guto, por favor. Daniela antes, rosto afilado, como a gente diz, né? Olha a Daniela como apareceu ontem lá em João Pessoa e veja outra foto dela ontem junto ao prefeito Cícero Lucena. Adalva disse que a senadora Daniela fez uma harmonização facial e sugeriu que eu fizesse você também. Daniela está com o rosto mais arredondinho, não está mais arredondado? As mulheres observam tudo isso. Eu não tinha nem notado, nem notado. Não passa nenhum detalhe. Foi a nossa boca maldita de hoje. É a boca bendita. Bendita, da alva telespectadora. Ela percebeu a mudança no visual da senadora Daniela Ribeiro. É isso aí, Paulo. O pessoal ali agora vai votar se era melhor o antes ou se é melhor o depois. É isso, Guto? Tá bom, Paulo. Amanhã temos programação normal? Temos. Temos programação normal. Muito bem. Mas você fica à vontade. Vamos trabalhar. Você depende da matéria-prima. As informações... Às vezes tem. Às vezes no feriado, né? Se eu inventar de retailhar a casa e trocar uma bica, aí eu não venho. É, exatamente. Ela aproveita os feriados para isso. Os outros vão para a praia, ele aproveita para fazer um monte de coisa. Fazer os conceitos em casa. Tá bom, Paulo. Um abraço para o feriado, né? Obrigado. Bem, chegou a hora de acompanhar as novidades agora de Brasília, de outras novidades de Brasília, que a gente já trouxe um monte aqui, né? Napoleão de Castro. Oi, Anchieta. Meu abraço. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta terça-feira, 30 de maio. A equipe do Endia voltando de Brasília para o Alácio do Planalto. Movimentação política em Brasília, principalmente no Congresso, Anchieta. Muito pequena nesta manhã de terça-feira. Isso por conta, claro, do feriado de amanhã, 1º de maio. E, evidentemente, o que fez criar um esvaziamento dos bastidores políticos aqui na capital brasileira. Volta do Congresso efetiva. A gente tem a partir do próximo dia 6 de maio. Uma terça-feira de pouca movimentação política em Brasília, mas com sessão no Senado Federal. Nós conversamos com a senadora Daniela Ribeiro, ela que entrega, na semana que vem, a liderança da bancada feminina no Senado. Fez uma avaliação desse trabalho e também como relatora da Comissão Mista de Orçamento. Na semana que vem, estou concluindo o ano como líder da bancada feminina no Senado Federal. Teremos novas eleições, um novo momento. Mas dizer da minha alegria de a gente poder ter feito um trabalho tanto na liderança como na comissão de orçamento, onde nós podemos contribuir com o valor, pela primeira vez, de 315 milhões para o programa, antes que aconteça, programa esse que vai cuidar das mulheres no que diz respeito à questão da violência doméstica. E aí é bom lembrar que, agora mesmo estou indo para uma reunião com a deputada Soraya Santos, deputada procuradora da Câmara Federal, onde, junto com o governo federal, a gente está construindo todo o processo, não só do planejamento, mas das ações que vão estar contidas dentro desse programa. Então, continuamos fazendo nosso trabalho aqui em Brasília. De Brasília, parabéns a vocês que fazem essa cobertura, Napoleão, tão importante para que a Paraíba saiba do trabalho da sua senadora, dos seus representantes aqui. São as informações de Brasília, exclusivo para a Rede Ita, no Em Dia, do Palácio do Planalto. Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. E a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, é entrevistada do Idealivre de hoje. O programa começa às 10 da noite, depois do Jornal da Cultura. O Idealivre tem a apresentação de Arimatéa Souza. E olha só, daqui a pouquinho, depois do Jornal da Tarde, a irmã do Júnior chega trazendo muita cultura no programa Diversidade. Conta aqui para a gente as novidades, irmão. Olá, Anchieta. Olá, você de casa que acompanha o Em Dia. Hoje, no Diversidade, a gente vai mostrar a cantora Lusca Santos, que participa de uma batalha de covers gospel que acontece no Brasil inteiro. Tem também o livro Memória e Política, as últimas informações da cultura. Anchieta, o Diversidade começa depois do Jornal da Tarde. Eu espero todo mundo. Volto com você, Anchieta. Ok, irmão. Obrigado. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui no Em Dia. Vamos para a tela, para a interação de Aliane Souza, da Catingueira. Esperamos que essa campanha é a maior amarelo. Ajuda a melhorar a qualidade do trânsito no acesso da BR-130. O número de acidentes só cresce. Ali é, né? Não é brincadeira. Aquela é o sudoeste, né? Carlos das Malvinas. Gostaríamos de saber se o carro fumacê tem passado na cidade. Se sim, é importante rodar aqui no bairro. Está precisando, lá nas Malvinas, diz o Carlos. Mais alguém? Ângelo do Itararé, sempre ligado na Rede Ita. Parabéns pelo jornalismo que vocês produzem. Obrigado, Ângelo. Lá na área do seu Chico do Itararé. Você também pode participar conosco, sugerindo sua pauta. Número na tela, 9216-6238. Salva aí e manda ver, que a gente está sempre aguardando o seu comentário por aqui. A seguir tem os esportes. Tem os esportes. O bloco de esportes vai falar sobre o show da torcida na Arena Unifacisa durante o NBB. Temos imagens de onde agora? Essa rua aí é a... João Soassuna. Rua João Soassuna, movimentação tranquila. Os pedestres já atravessados ali tranquilamente. A essa hora do dia. Imagens das câmeras de monitoramento do STTP. Até já. Estamos de volta agora para falar sobre esportes. Nesse último bloco do Indigo, Gustavo Carneiro está por aqui. E aí, Carneiro, boa tarde. Como aqui, Anchieta? Boa tarde, tudo bom? Tudo sob controle. Olha, vamos começar falando da bola laranja? Eita, basquete! Exatamente. Olha, pessoal. A temporada 2023 e 2024 do Basquete Unifacisa chegou ao fim. E nosso agradecimento todo especial é para essa torcida que vibra e apoia o time do Jack até o último milésimo de segundo. Foram 20 jogos em casa, 15 vitórias e uma sequência de 11 jogos de invencibilidade. E olha só esse número. 17.833 torcedores passaram pela arena durante essa temporada. É muita coisa. É, agora acho que é 388. Pelo que eu vi lá na plaquinha, não é 833, mas é 388. 17.000... É mais de 17.000 torcedores, né? É mais de 17.000. 17.388. Minha gente, é muita gente. Você está falando de uma quadra. Sim. De uma quadra de basquete. E é um esporte que nem até um tempo desses por aqui não era popular, não levava muita gente. Não era tão conhecido, né? Não, não, não. Então é uma conquista grande também. É mais uma conquista desse projeto do Basquete Unifacista. Pois é, que agora a Anchieta deve passar por uma reformulação. A gente vai estar atualizando, claro, o torcedor do Jack, que a próxima temporada só começa lá para outubro. Então vai ter um tempo para começar a se organizar, pensando em 2021. Sim, sim. A gente vai estar atualizando tudo. Com certeza. Olha, quatro para-atletas aqui de Campina Grande, eles tiveram no último sábado em Natal participando do Meeting Paralímpico realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Veja como foi. A temporada do Meeting Paralímpico veio para substituir o antigo circuito Loterias Caixa. Em 2024, o evento vai percorrer por todas as capitais brasileiras, oferecendo inclusive mais modalidades. Campina Grande esteve bem representada no último sábado. Com a participação de quatro para-atletas na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Em meio aos 241 esportistas participantes, Charles Julian faturou três medalhas de ouro, uma no arremesso de peso, 12 metros e 20 centímetros, e nos lançamentos de disco, 37 metros e 40 e de dardo, 24 metros e 4 centímetros. Conseguiu as suas melhores marcas em competições oficiais. No ranking brasileiro, Charles é o primeiro lugar no lançamento de disco. Os para-atletas Jonathan Costa, com três medalhas de ouro na classe F-34, Ítalo, com dois ouros na classe F-33, e Mateus, também com dois ouros na classe F-55, completaram a lista dos medalhistas de Campina Grande. Aqui é a equipe de Campina Grande. Estamos aqui no meio paralímpico, na cidade de Natal. E vamos voltar para casa, o preço do carro todo. Todo mundo cheio de ouro, viu? Representamos bem a nossa cidade, o nosso estádio. É Campina Grande! É Paralímpico! Paralímpico! Então está aí a Cheta, a turma orgulhando Campina Grande, né? Nossa! Porque a gente sabe que esporte paralímpico não é fácil, né? Não tem apoio. Não tem apoio. Precisa de superação deles, quer uma superação exemplar. Eles são um grande exemplo para todos. Exatamente. Então, percorre todos os estados do Brasil, isso aí foi em Natal, mas também passou por João Pessoa. E, claro, o Charles Júnior, ele sempre tem um contato da gente, ele manda o material, ele gosta, né? De que o trabalho seja reconhecido e passado por eles, né? Isso aí. Então, parabéns a toda a turma que esteve lá em Natal representando Campina Grande e a Paraíba. Olha, vamos falar de futebol, já que no Campinense surgiu ontem uma nota oficial nas redes sociais do clube informando que não é verdade que o estádio Renatão foi vendido. De acordo com a nota, informações inverídicas foram veiculadas nas mídias sociais, mas tudo não passa de fake news. O clube esclareceu que, apesar de existirem rumores sobre negociações futuras do patrimônio do clube, não foi realizada venda alguma. Fica aquelas informações de bastidores, o Lênin desmentindo que o Renatão, pelo menos por enquanto, não foi vendido. Ainda bem, né? E de vez em quando tem isso moído com o PV também, né? Também, aí o PV é a leilão. O PV é a questão do leilão, né? É de leilão. Ali é terrível aquela história do leilão. Olha, a diretoria do Souza divulgou os preços dos ingressos para o jogo de amanhã da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino. Na promoção, olha só os valores. Custa R$ 60,00. A arquibancada fica R$ 100,00 e cadeiras R$ 200,00. Tem direito à meia entrada, mas uns valores um pouquinho salgados, né, Chita? É, rapaz, não é brincadeira não. É bem salgado, sim. Para qualquer lugar aqui na nossa região, a gente sabe que as pessoas têm um poder aquisitivo que não dá para estar gastando extra desse jeito, né? Exatamente. Não é fácil. E o Souza não tem conseguido lotar o estádio, porque tem cobrado o carro também. Sem botar que o Bragantino não é aquele time tão conhecido no Brasil para atrair tanto torcedor, né? É, é verdade. Você já arrumou sua bagagem? Hoje à noite eu ajeito tudo direitinho para a gente partir. Amanhã estaremos em Souza, viu? Para fazer essa cobertura desse jogo importante, claro, para o Souza. Terceira fase da Copa do Brasil, jogo inédito. A gente vai estar acompanhando tudo para mostrar aqui na Rede Ita. Muito bem. Olha, hoje é dia da resenha do Ita Futebol Clube com o Pedro Canísio. Ele vai bater um papo com o nosso repórter, o Davidson Victor, com o Meia Tanque do 13, que é o Thiago Alagoano, e também com o gerente do Basquete Unifacisa, Eduardo Schaefer. A atração musical será com a cantora Júcia Ventura. O Ita Futebol Clube começa a partir das sete e meia da noite. Todo mundo convidado, a resenha vai ser boa hoje. Resenha boa demais. Voltamos para a terça, né? Que a semana passada foi na quarta, com conta do jogo. Vêspera de feriado, a galera vai estar naquele clima hoje. Vai estar todo mundo curtindo, tomando aquela água mineral e escutando música. Agora, vêspera de feriado, né, Sinaldo? Para a gente, ela só funciona psicologicamente, não é feriado? É só psicológico, porque no feriado a gente vai estar aqui trabalhando, com certeza. Beleza, Chita. Tá bom, amigo. Boa viagem, bom trabalho. Valeu, valeu. E o dia de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações logo mais no ITN com o Felipe Valentim. Uma excelente tarde para você. Até amanhã no feriado. A gente vai estar por aqui. E o dia de hoje vai estar por aqui.